E essa agora vai pros casais apaixonados Aproveita e se declara, hein? Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Pra quem tá acompanhado é bom, hein? É só dar um beijo na boca e a felicidade tá completa Aê meu amigo solteiro, vai música de rua Ô sua letra dessa música Pedi pra Deus Que ele me mandasse alguém tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Quando o seu olhar ficou com medo, eu confesso que entrevi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Me apaixonado Neto Gravações Essa é pra beijar na boca e dizer que homem Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Deixa só os apaixonados cantar agora com o velhinho Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Vou chamar ela Ai meu amor Ai meu amor Eu te amo, chega a dar uma dor O velho do Sátira Tripa do Sátira Tripa do Sátira Olha aí Olha aí Olha aí Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu cego não peguei ninguém Seu cego só vem pra beber Seu cego chegou em mim quando disse Oi, eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias vim querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias vim querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Vai correr perto a luz aí! É atualizado e apaixonado, amigo! Encha seu copo e prepara toda a lua! Neto Gravações Neto Gravações Quando disse oi, eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Joga! Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Odeado de amigo safado Várias vim querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Odeado de amigo safado Aí meu amigo! Chama! 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 Rochando! Chama! Aperta! MD Sonorização Neto Gravações Boa demais hein! Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de medo E procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada mas com a vitinela O barqueiro pra sofrer Diga! Diga! Chorei! Chorei! Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, chorei Loucos por unha pintada Tamo junto! Ai, saudade da minha morena Chorei, chorei Na vaquejada da lua Tem que refeitar Viajando já foi Chorei, chorei Chorei, chorei A primeira produção A rocha só tá começando Chorei, chorei Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Louca lá e vendo E procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na cabalgada só com a mitinela Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Chama! Repertório novo Olha aí Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer O final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Neto Gravações Neto Gravações Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Do final lembrar você E agora Eu tô sorteio forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Sem querer ser beijado Era você säger Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô salvagado Vai ser o primeiro final de semana E ela vai sair solteira A noite não alisa, os caras não perdoa Com a boca dando bobeira E ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo que fez receira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo E numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir E fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama essa noite toda Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo que fez receira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo E numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir E fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se viro a cara Assim você me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo O teu sina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Teu sina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara Assim você me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo O teu sina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa O teu sina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Meu sina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Quando sua língua presa Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz sentido Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava Na mão de quem se achava homem Por dentro Por dentro era só tristeza Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Eu sei que você já passou em busca de aprovação Eu sei que você já passou em busca de aprovação Que você já passou em busca de aprovação Eu sei que você já passou em busca de aprovação Eu sei que você já passou em busca de aprovação O Raízo das Flores Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarcísio! Um alguém como eu Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Procurso do Tarcísio! Meu amor, minha cara à metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Alex Gramazões Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender por quê Eu sem você já não dormo Nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender por quê Eu sem você já não dormo Nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Alex Gravações Repertório novo do CD novo Aô, paixão Onde vai, meu amigo? Vamos atualizar isso aqui, veja Olha que o povo tá bebendo Escuta aí Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui à frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte Até saudade do seu dedo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar Ai, óbvio, baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Há mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Repertório novo, música do bebê Tem que repetir o outro É sucesso no repertório do velhinho Chama! Neto Gravações Quem diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje por desejo sorte Sorte, sorte Teu Até saudade do seu pelo de avião Nas nossas brincadeiras vão no chão O jeito engraçado de pronunciar Mas logo, baby, não vou te deixar Deixa a galera prender, deixa a galera prender Joga! E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, gostoso de um love Que vai, 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 vai É meu coração gritando agora Você em cima tem saudade, você volta Se doer por dentro, não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história Vai, não vai de uma vez, não pode mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo E vai E vai Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Deixa o povo Eu não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo Porque eu 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 te amo E essa agora vai pros casais apaixonados Aproveita e se declarem Ai meu amor Ai meu amor Te amo Chega da amador Te amo Chega da amador Pra quem tá acompanhado é bom, hein É só dar um beijo na boca Que a felicidade tá completa Pedi pra Deus Que ele me mandasse alguém Tão linda igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando o seu olhar Quando o seu olhar Que louco o meu Eu confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o bom Você tem o bom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Te amo Te amo Chega da amador Te amo Chega da amador Te amo Chega da amador Te apaixonado Neto Gravações Você tem o bom de me fazer feliz Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o bom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o bom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Deixa só os apaixonados cantar agora com o velhinho Ai meu amor Te amo Chega da amador Vou chamar ela Ai meu amor Eu te amo Chega da amador O velho do Sács Trica do Sács Trica do Sács Trica do Sács Trica do Sács Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí